Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E de novo, lendo os comentários de sugestões de vídeos de vocês, nós nos deparamos com um crossover épico que rolou nos desenhos da DC. Um episódio especial do desenho do Super Choque, onde ele enfrenta sozinho toda a Liga da Justiça. E não só contente com Super Choque e Liga da Justiça, nós também tivemos a presença ilustre do grande vilão Brainiac. Eu sou o Brainiac. Esse crossover foi muito massa mesmo, então nós vamos relembrar tudo o que aconteceu dele depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, aquele recadinho básico, mas muito importante aqui para o canal. De você deixar aquele bate-like e aquele bate-comentário nesse vídeo, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube. Já deixa aqui nos comentários se você via todo dia o desenho do Super Choque quando passava lá no SBT. E também o que você mais gostava nesse desenho. E dado o recado, esse crossover então que rolou da Liga da Justiça no desenho do Super Choque, rolou na terceira temporada desse desenho. Foi um episódio duplo chamado Sua Própria Liga. E tem como principal acontecimento a Liga da Justiça precisando da ajuda do Super Choque. Veja só. Então, bora ver como é que foi a história desse episódio e também os principais acontecimentos dele. O episódio começa com mais um dia normal na vida da Liga da Justiça. O Batman está verificando na torre de vigilância o que sobrou do Brainiac. O morcegão diz aos outros que esse vilão é como um vírus que não morre. Do nada, um alarme dispara e o Flash chama todos para a sala de controle. Acontece que a torre está no caminho de uma tempestade cósmica e ela atinge a base da equipe em cheio. Essa tempestade leva a maior parte da energia do local. E quem se aproveita dessa confusão é o Brainiac. Com essa queda de energia geral da torre de vigilância, o vilão consegue escapar daquela prisão onde ele estava. O vilão consegue se conectar aos mecanismos da torre e passar despercebido pelos scanners dos sistemas da Liga. Para piorar a situação, o impacto dessa energia cósmica acidentalmente tirou a base de órbita. E sem energia, os propulsores da estação não podem ser utilizados para consertar isso. Sem outras opções para recarregar o núcleo da base, o Batman sugere que tem uma pessoa em mente que pode ajudá-los. E essa pessoa é ninguém menos que o nosso querido Super Choque, o Virgil Hawkins. Super Choque Que já conheceu o Batman e alguns membros da Liga em um alto crossover que tinha rolado. Ele e seu amigo Richie, que tem o codinome Gear, estão lutando contra os seus vilões de sempre. A luta acaba rapidamente quando a Liga da Justiça chega ali. Os próprios vilões ficam surpresos e parecem não acreditar na presença desses heróis ali. Quem também fica boca aberta é o Gear. O Super Choque já conhecia a equipe, mas falou que não podia sair por aí espalhando sobre isso. E aí Batman, obrigado pela ajuda. E a Liga leva os dois para a Torre de Vigilância. O Super Choque até achou que ia ser para uma missão mais épica, impactante, do que ficar carregando baterias da Torre. Mas aí a Liga lembra que realmente é importante porque a base está caindo ali para a terra e vai causar um enorme estrago se ninguém fizer nada. O Super Choque fica carregando o núcleo da base até quando o Lanterna chega para terminar o serviço. Os propulsores são consertados, mas logo em seguida aparece um sinal de socorro vindo do espaço. Já que essa situação requer todos os membros da Liga, eles não têm escolha a não ser deixar os dois jovens sozinhos ali na estação. E claro que assim que a Liga sai, eles se sentem em casa e até aproveitam para comer uma pizza na Torre de Vigilância. Ah, poxa, quem me dera fazer isso, né? Mas essa estadia dos dois ali na Torre de Vigilância não vai ser um passeio no parque não. Porque eles não estavam sabendo que o Brennick estava ali escondido nos sistemas do computador da Torre de Vigilância. E aí o vilão vê os dois sozinhos ali relaxando e resolve abrir todas as portas ali da estação para mandar os dois direto para o espaço. Eles conseguem escapar dessa armadilha. E percebendo que algo está errado, a dupla verifica o computador da Torre de Vigilância e encontra o Brennick assumindo o controle. Enquanto ele explica aos heróis todo o seu plano de dominação, ele começa a atacar com os robôs da base controlado com o seu vírus. Assim que eles conseguem escapar do Brennick e dos seus capangas, o Gear, usando o seu fiel robô escudeiro, o Mochila, avisa da fuga do vilão para a Liga e eles imediatamente começam a dar meia volta. E assim que a Liga chega perto da Torre, o Batman contata o Super Choque para ele fazer o inverso do que ele tinha feito antes. Ou seja, drenar toda aquela energia que ele já tinha colocado na Torre. E isso porque essa energia vai acabar com o vírus do Brennick. Mas o Brennick está sabendo disso e começa uma defesa ali onde estão essas baterias da Torre. Mas isso não é problema para o Richie. Isso porque o Gear conecta a mochila com os sistemas da Torre e fica baixando uma música repetidamente, fazendo com que o Brennick detilte, dando tempo para o Super Choque drenar a energia e acabar com o vilão. A Liga da Justiça depois agradece os dois e os leva de volta para casa. E os dois ainda conseguem uma foto com a Liga. Poxa, não é para qualquer um ajudar a Liga a salvar o mundo, né? Mas será que está tudo bem mesmo nessa história? Bom, claro que não, porque aí não teria treta para o segundo episódio desse crossover. É revelado que o Richie, mais tarde, tinha sido atacado pelo seu robô Mochila, que ainda tinha o vírus restante do Brennick. O vilão ainda quer concluir o seu plano de estudar a raça humana e depois exterminá-la. Nos dias seguintes, o Virgil percebe que o Richie está agindo de uma maneira bastante estranha. Ele fala e anda de um jeito engraçado. Fora que o Virgil também repara que ele não vem tomando banho. O Richie só diz de uma maneira misteriosa que ele anda muito atarefado com um projeto. Mas enquanto isso, na torre lá da Liga da Justiça, a equipe já está com seu sistema de volta ativa, mas eles perceberam que houve um grande download de informações alguns segundos antes do Brennick ser eliminado. E claro, isso levanta muitas suspeitas. Eles logo lembram do equipamento do Guia e o Flash se voltaria para descer e verificar isso com o Richie. O velocista vai conversar com ele, mas descobre tarde demais que o garoto agora estava possuído pelo vírus do Brennick. E também é capturado. Com o Richie e o Flash desaparecidos, o Super Choque se junta ao resto da Liga da Justiça para encontrá-los. O Virgil lembra de um jeito de poder rastrear o equipamento do seu amigo. E aí eles descobrem que esse sinal está vindo de uma antiga usina abandonada. E é nesse local abandonado onde eles encontram os dois desaparecidos, mas não de um jeito muito agradável. Quando eles chegam ali, o Flash, já sob o controle do Brennick, coloca placas de circuito do Brennick em todos os heróis para assimilá-los também. Funciona em todos, mas menos no Super Choque, já que ele tem uma aura elétrica e isso causa um curto-circuito na placa. Mas em seguida, ao perceber isso, o Brennick ordena que a Liga o elimine. E aí, gente, se prepara para o momento épico. Porque é aqui que o Super Choque tem que lidar com cada um dos membros da Liga da Justiça. O Super Choque vai ter que então tentar desativar essas placas de circuito do Brennick de cada um dos membros da Liga. O Super Choque foge dali e vai lidando com cada um da Liga. E o destaque aqui fica por conta do momento em que o Virgil dá uma sobrecarga no Batman. A trilha sonora do Super Choque faz uma mistura com o tema do herói e ficou muito massa, saca só. Tem também o Super Choque fazendo uma técnica de eletricidade para parar o Flash e também derrotar ele. E tipo, o Super Choque não luta de fato com cada membro da Liga. Mas ele tem que encarar de certa forma cada um dos poderes deles. E é muito legal. Mas bem, no fim ele consegue tirar a placa de todos e assim os heróis da Liga voltam ao normal. O Caçador de Marte revela que tentou fazer contato com o Rich enquanto eles eram assimilados. O Rich dizia sempre a mesma palavra, controle. O Virgil percebe que o seu amigo estava se referindo ao controle remoto da mochila. Ele diz a Liga para segurar o Brennick por um tempo, para ele conseguir recuperar esse tal controle. Enquanto o Super Choque vai buscar ele, o Brennick lança o que ele sempre faz. Uma nave com um cabeção gigante de caveira. E o Brennick já está naquele modo lá de destruição total da Terra. E a Liga já está dentro da nave desse vilão para parar o plano dele. E lá está cheio de robôs controlados pelo vilão. O Batman e o Super Choque encontram tipo a sala de comando dali. O Brennick já está na sua forma completa. E até mostra que está com o corpo do Rich dentro dele. O vilão captura o controle remoto, mas o Super Choque consegue acertar o botão do controle à distância. Desligando o sistema da mochila do Rich. E por consequência, o Brennick. Eles conseguem salvar o Rich e também destruir a máquina do mal do vilão. E assim, novamente, o Brennick é preso pela Liga da Justiça. Mas no finalzinho desse episódio, ainda tem um detalhe muito legal desse crossover. A Liga limpa qualquer vestígio do Brennick no Rich e diz que os dois mostraram muita coragem contra essa grande ameaça. E antes de ir embora, o Lanterna, John Stewart, diz que o Super Choque tem que ir se preparando que ele terá muito trabalho no futuro quando se juntar à Liga. E encerrando o episódio. Tudo é possível quando você for mais velho. Poxa, olha aí essa deixa do Lanterna Verde, hein? O cara já colocou ali em descrição o Super Choque pra ser um futuro membro da Liga da Justiça. Que é o que a gente sabe que acontece quando a gente vê aquele episódio lá no futuro que o Super Choque é membro da Liga. E assim, gente, esse crossover quando rolou no desenho do Super Choque foi muito legal de ver. Principalmente porque você fica na perspectiva ali do Super Choque e do Gear. Ou seja, são dois jovens que estão ali convivendo com a Liga da Justiça e indo pra torre de vigilância. E claro que qualquer um ia ficar deslumbrado, né? Só de conversar com algum membro da Liga ou de estar lá na torre de vigilância. E é massa também porque eles realmente conseguem ajudar de fato, sabe? Não é qualquer ajudazinha, mas desculpa pro Super Choque estar trabalhando junto com a Liga. É bem legal como eles conseguiram juntar esses dois núcleos e esse crossover é muito massa mesmo. E assim, fica então uma lembrança desse crossover, então épico que aconteceu nos desenhos da DC, né? Em qualquer animação. Então se você tem outra lembrança aí de um grande crossover, um outro grande episódio dos desenhos da DC, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler sim. E se a gente achar que merece vídeo e dar uma pauta legal, a gente vai gravar. Então coloca aqui nos comentários que a gente lê mesmo. E já sabe também, né gente? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E também se quiser ajudar o canal, dá uma olhadinha também nos nossos projetos de financiamento no Padem e no Clube de Canais no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.